Olá! Você sabia que esse sábado, dia 22, teremos palestra com o professor doutor Alexander Turra, do Instituto Oceanográfico da USP, e o engenheiro Miguel Baienses. As duas temáticas estão relacionadas sobre o lixo no mar e a indústria por um mar mais limpo. E a ideia é entendermos um pouquinho todos os aspectos envolvidos nessa temática e discutir um pouco com esses dois palestrantes, em busca de, entre a ciência e a nossa sociedade, buscarmos meios de superarmos essa crise que temos com a questão do lixo no ambiente marinho. Não percam! Obrigado! 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 Obrigado!